Oiê, miga sua louca! Estou novamente na loja Fashion Makeup da região da 25 de março. Aqui é a rua Carlos de Souza Nazaré, número 241 e número 287 também. Onde vocês tem cupom de desconto pra pagar preço de atacado? Tá aqui, ó. Só trazer o print no caixa, pagamento em dinheiro com o nosso cuponzito, tá? Já tá valendo. E seguinte, gente, vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês pincéis. Eu vou mostrar alguns kits de pincéis, vou mostrar também pincéis individuais que vocês conseguem encontrar aqui na loja Fashion Makeup, tá? E tudo com preço mara, do jeito que a gente ama. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Gente, olha só. Vou começar mostrando pra vocês alguns kits de pincéis desses compactos pra gente levar na Necessaire. Chegou alguns novidados aqui da Macrylan. Olha esse com rosê, muito fofo. Com o nosso cupom de desconto vai sair por R$6,90. Tem assim, olha, também, super fofinho dessa marca. Não conheço, na real. Ó, Exmon. Mas também achei fofo. Tá saindo por R$6,80. Aqui tem esse outro que é ainda menor do que eu mostrei pra vocês. Olha, é da Macrylan. Ai, meu Deus, olha o rosa atrás. Tá saindo por R$6,50. Todos esses são bem práticos pra gente levar na Necessaire. Tem a Seven Colors também, que é uma marca novidade. Opa, pessoa desastrada. É uma marca novidade aqui na região da 25 de Março, que tem uma super qualidade. E o cabo do pincel tem glitter. R$6,40. E aí depois já começam os kits normais que a gente conhece, né? Esse daqui é da marca Miss Friend. E eu amo o cabo dele com transparência. É só pra área dos olhos, tá vendo? Então vem com um pincel de detalhes, de esfumar. R$22,90 com o nosso cupom. Tem aqui também da Sabrina Sato. Esse que é de detalhes. São cinco pincéis por R$8,70. Tem esse Pretty Sister, que eu ainda não conheço a marca também, mas achei super fofo, olha. Tem vários tons aqui pra gente escolher desses kits de pincéis. E tem pra área dos olhos, pra face e tudo mais. R$19,50. Super acessível, né? Aí tem da Miss Friend, esse que parece uma torre Eiffel de Paris, tá vendo? Só que na real é um pincel. Ele vem com dois pincéis aqui. Um maior e um menor ali pra detalhes. Tá saindo por R$24,99. E aí tem da Seven Colors, esses pincéis que são três em um. Eu amei, sério. Tem aqui a parte de cima, que é um pincel pra face. E dois pincéis pra área dos olhos. E esse aqui do lado é o pincel pra face. Uma esponjinha. E um pincel de detalhe. Tá saindo esse daqui por R$24,70. E o do lado por R$20,45 com o nosso cupom. Esse kit também da Seven Colors, ele é compacto, tá vendo? Vem três pincéis de olhos e um pra face. Fora necessaire por R$18,20. E tem aqui também pincel da área dos olhos da Seven Colors, que o cabo é todo gliterinado. Por R$20,80. Da Mandala também, ó. Quatro pincéis, R$7,80. E da da Pop, que eu não sei lidar, sério. Eles simplesmente lacram, né? Nos cabos e tudo mais. Tá saindo por R$17,60. Olha, gente. Tem também kit de pincel da Macrila, desses profissionais. Inclusive fica a dica pra vocês que vão fazer curso e tudo mais. Esse kit, ó. Só pra face. Ele tá saindo por R$33,10 com o nosso cupom. Tem assim, olha, este outro que vem com o cabuque e tudo mais. Tá saindo também pelo mesmo valor, tá? Usando o nosso cupom. Tem pincel só pra iluminar e também pra fazer esfumado. Sério, esse daqui é um dos meus favoritos, tá? Ele é perfeito. Tá saindo por R$22,00 com o nosso cupom. São cinco pincéis incríveis. Tem assim de delinear também. Vem com vários pra gente poder escolher R$21,70. Pra área dos olhos, olha. Tem pra aplicar, tem de esfumar, tá vendo? São vários kits mesmo. Estão saindo por R$20,99 usando o nosso cupom de desconto. Olha esse pincel aqui da Miss Friend, gente. Ele é todo unicórnio, tá vendo? Muito fofinho. Tons de candy color. R$25,99 com o nosso cupom. Tem também da Mayles, olha. Kitzinho que tá saindo por R$8,35. Ali pra cima da Miss Friend, ele vem assim com o cabo todo cheio de cristalzinho. E vem com uma necessaire dourada. Tá por R$27,85. Tem assim também com o cabo parecendo um diamante. R$27,75 com o nosso cupom. E tem o dourado, olha. Que tá saindo por R$13,45. Meu Deus, super acessível. Fora esse kit aqui, ó. Da Macrylan. Que eu tô pirando nele. E tá saindo por R$33,20. Gente, olha. Tem tem céu aqui da Dapop. Estilo unicórnio diamante. Tá saindo o kit, olha. Por R$35,99 usando o nosso cupom. E aqui pro lado tem também da Dapop. Esse aqui é com tons de rose gold que vai sair por R$36,60. Também achei mara esse kit, olha. Vem com pincel pra face, pincel pros olhos. Vem com esponja, com aplicador, com limpador de pincéis e com apontador. São 12 peças. Tá saindo por R$47,50 da Dapop. E olha, tem kits também assim, ó. Bem completos. Esse 12 peças da Macrylan tá saindo por R$17,90. Esse aqui, ó, da Dapop, tá saindo por R$50,99. Tem aqui também o kit cromado que vai sair por R$45,99. Então são vários kitzinhos de pincéis pra gente poder escolher o nosso favorito aqui na festa. Olha só esse kit da Dapop também, gente. Todo holográfico. Tá saindo por R$16,20 com o nosso cupom. E tem da Macrylan, assim, douradão. Então achei perfeito. Inclusive é uma super novidade da marca. R$34,40 com o nosso cupom. Gente, que preço é esse? Aí tem assim, ó, o kit que é a plaquinha junto com a esponja, junto com dois... Não, três pincéis pra face. E tá saindo por R$27,60. Aí tem muito mais, ó. Esse kit de pincéis da Macrylan, ele é todo gliterinado. R$35,00. Esse daqui é o Go Party, ó. Que eu acho, inclusive, uma super dica pra dar de presente. Ele vem com necessário e vários pincéis lindos. E tá saindo por R$39,30 com o nosso cupom. Gente, olha esse kit da Macrylan também. O cabo do pincel é Rose Gold. Tá saindo por R$42,50 usando o nosso cupom de desconto. E tem aqui também esse novo kit que eu achei o máximo. Ele vem até com a esponjinha preta. Super chique, né? R$43,60. Fora esse kit gliterinado. E o outro ali do lado, ó. Que também são da Macrylan. Esse tá saindo por R$47,99. Deixa eu ver. Esse daqui que é roxinho, olha. Que eu achei perfeito também. Com o nosso cupom, ele vai sair por R$40,99. Miga, para tudo. E já corre me acompanhar também no Instagram, tá bom? Tô te esperando lá, da nada. Fica me pedindo vídeo aqui, né? Então tem que correr pra lá também. Até porque eu sempre mostro as novidades em primeira mão. Da Fashion Makeup e de outros lugares aqui da região da 25 de março. Lá nos meus stories. Então, arroba gabilealblog. Eu tô te esperando. E já deixa chuva de joinhas também, porque eu tô merecendo, tá bom? Tô aqui na batalha. Então corre lá. E além dos kits de pincéis, aqui na Fashion Makeup vocês conseguem encontrar também os individuais. Então, olha. Tem da Macrylan, várias linhas diferentes. Esse pincel de esfumar é maravilhoso. Vai sair por R$4,60 com o nosso cupom. Tem esse pro lado, olha, que vai sair por R$4,30. Tem pincel assim de detalhe, que ele é de silicone. R$2,95. Esse aqui que é pra face, ó. Vai sair por R$17,90. Tem pincel leque também, R$11,50. Sério, é tudo muito acessível. Tô usando o nosso cuponzito de desconto. Ah, e olha. Esse daqui é o pincel de iluminador da Macrylan, que ele é perfeito também. R$5,10. Outra marca que tem aqui também é a Meilis, que é da Rubis, né? Então tem os pincéis com cabo gliterinado, que eles são lindos demais, né? Esse, por exemplo, que é o Doa Fiber, com o nosso cupom... Opa, a pessoa é desastrada. Vai derrubar tudo. R$8,30. Mas tem o leque também, que tá por R$8,55. Cara, que absurdo, né? Muito em conta. Deixa eu ver. Tem pincel também pra área dos olhos, que vai sair por R$3,80. R$2,99. R$3,40. Tá vendo? É tudo muito em conta mesmo. Aí tem essa outra linha dourada, que tá saindo R$3,85. R$6,25. R$3,95. R$4,15. Tá vendo? R$2,70. É tudo muito baratinho, gente. Tudo usando o nosso cupom de desconto. A Miss Friend tem aqui também, pincel glitterinado. Olha só o cabo disso. Fala sério. É perfeito, né? Dá até a dó de usar. Tá saindo R$4,55. R$9,99. Tá vendo? R$11. Tudo usando o nosso cupom, gente. Olha esse de leque também. R$4,55. Sério. Eu queria uma linha dessa, só pra deixar assim, em cima da penteadeira. Que eu ia morrer de dó de usar. Vocês não tem noção. E aqui tem a marca Seven Colors, que é uma marca novidade aqui da região. Que tem uma super qualidade, já falei pra vocês, né? Além dos kits de pincéis, eles têm também os individuais. Então são várias linhas. Essa, por exemplo, é uma linha tudo com tons de cor de rosa. Que aí é uma linha que, assim, os pincéis pra área dos olhos vão sair por R$7,70 cada um. Independente se é de detalhe, independente se é de esfumar, tá? E os pincéis pra face estão saindo por R$12,90. Também independente do tamanho do pincel e tudo mais. Olha só, gente. Aqui tem também alguns outros pincéis da Seven Colors, que o cabelo é branco com dourado. Vai sair. Os de olhos variam mais ou menos R$3,15 usando o nosso cupom. Tá vendo? R$3,15 também. Deixa eu ver. Ai, gente. Tá tudo nessa faixa, ó. Todos os de olhos por R$3,15, tá? E aí tem alguns que saem por R$3,90, que são poucos maiores. E os de face por R$6,50. Tudo muito acessível. Olha só, pincel duplo também. Eu amei. Eu achei isso super prático pra gente levar na necessaire, né? Então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de conferir um pouco mais dos pincéis que tem aqui na loja Fashion Makeup. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi o seu kit favorito ou pincel individual favorito, tá bom? Que eu vou amar saber. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri